Até para apreciar o que é belo, é preciso ter beleza dentro de si, ter qualidade dentro de si, para se apreciar o que é verdadeiramente bom. Amém? Conclusão, Deus levou a mal isto. Logicamente que Deus não podia ficar indiferente a uma coisa destas. Deus diz, vós não amais a minha presença, vós não quereis a minha presença. Deus diz, é como se eu fosse dispensável, desde que vos dês coisas, desde que vos dê aquilo que vós quereis receber, desde que as coisas corram bem, desde que não vos falte nada. Então, para isso eu nem preciso de estar na vossa presença. Vou enviar o meu anjo e ele vai-vos dar as coisas que vós quereis. E eu não estarei mais no vosso meio. Isto levanta-nos esta questão extraordinária. Nós amamos Deus pelas coisas ou amamos Deus pela sua presença, pela sua grandeza? Amamos Deus de o buscar, de o amar, de desejar ouvir dele, de querer a direção dele, de apreciar a sua presença e a beleza da sua justiça, da sua perfeição? Ou queremos as coisas? Queremos que Deus satisfaça as coisas que precisamos? Que responda a alguma coisa ou nos sirva de qualquer coisa? Quando lhe pedimos que faça rapidamente o que pedimos? Queremos Deus pelas coisas? Amamos Deus pelas coisas? Transponha isto, por exemplo, faça uma pequena imagem como se fosse um casamento. E uma esposa diz, ah, eu não ligo nada, não quero saber dele para nada. Mas ele dá-me coisas boas e, portanto, eu aprecio isso. Isto é uma pessoa vendida que não tem sentimento nenhum, que está ali pelo interesse das coisas, mas que, de facto, não ama o seu marido ou vice-versa. Sim ou não? Servir Deus é um prazer quando se ama. Servir é um prazer quando se ama. Mas quando não se ama, fazer qualquer coisa, por pequeno que seja, custa tanto.